João Mariano Saldanha-Hatolia Hirakne, o ano que participa do programa Grande Entrevista e do Estúdio 2GMN na semana. João Mariano explica que o Timor-Leste é fundamental para a importação, mas o economista Timor-Leste depende da importação. O governo precisa investir em áreas importantes para a agricultura, turismo, no selo, para o trabalho de estrangeiro. O governo em busca do fundo do Covid injete o snippet, mas o economista, em junho ou julho, em junho, em junho, está quase 89 milhões. Estou com um valor de ciência, mas o economista é da economia. Se essa economia é dependente da importação de barras, Para evitar que sejam, 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 sejam e sejam e sejam. Percentagem roda economia timor-leste, tumba por cento nem, afeta com a pandemia Covid-19, há no atividade econômica reilaram parado total. Equipa Cobertura, ZMN.